Designer FIC é um tipo de abordagem ativa faz com que os estudantes eles venham usar criatividade para solucionar para trazer soluções e ideias relacionado a uma temática a um problema, a um cenário específico. Então é um processo que na verdade veio da área de design e aí a gente coloca um passo a passo, faz um laboratório para ser utilizado dentro de um ambiente de sala de aula, um ambiente de laboratório de ensino, onde as pessoas querem de fato olhar para o problema e propor uma solução criativa e uma solução também empática e aí eu já venho falando sobre os três princípios do design que é a centralidade do ser humano. Então é sempre a ideia do protótipo final, do produto final, é dar uma resposta a uma necessidade, geralmente uma necessidade de um usuário de um cliente, de um ser humano e aí eu vou falar como é que eu utilizei isso dentro da sala de aula. Então a centralidade do ser humano para gerar empatia, a colaboração, e aí a colaboração é um termo que a gente utiliza muito e ouve muito quando a gente pensa em metodologias ativas. Então todos os participantes daquela rodada de design e think vão propor, vão colaborar, vão compartilhar ideias, então a colaboração é algo também das premissas design e think e por último a experimentação. De fato, para o design e think, vocês vão ver aqui que eu vou falar de passo a passo, tem que experimentar, tem que vivenciar aquela questão, aquele cenário ali, problema que está sendo alvo da proposta de solução. E aí eu trouxe aqui seis passos que eu utilizo para fazer o design e think e ainda trouxe um desenho que aí é um, eu tentei desenhar, na verdade, um diamante e aí eu vou utilizar uma abordagem que é conhecida como duplo diamante para poder explicar esses seis passos. Então no duplo diamante, imaginando que a gente vai fazer o design e think aqui no duplo diamante, o primeiro passo que seria aqui, na descoberta. Então, propus uma temática e aí esse grupo, ele vai vivenciar aquela temática, aquela situação, problema e vai descobrir tudo que aquele ser humano que vivencia na prática sente, ouve, vê. Então ele descobre, os participantes vão descobrir nesse momento aqui é sobre aquela temática específica. O segundo passo, então, a gente vai definir, e aí é que a gente vai para um momento de divergência, vai definir tudo que foi vivenciado, quais são os sentimentos, quais foram as experiências, quais foram as suas opiniões relacionadas àquele problema. Então é um momento de divergência que a gente vai abrir, então, aqui esse diamante. O terceiro passo seria o de refinar as ideias. E aí é esse momento aqui que a gente vai convergir um pouquinho. Então, todo mundo descobriu, todo mundo interpretou aquela realidade, agora vamos tentar refinar, chegar a um problema único, já fizemos uma lista de problemas, vamos chegar a um problema único, que vai ser esse problema na hora da convergência, que então a gente vai para o quarto passo, que é o de desenvolver. E aí é o momento que a gente vai, então, abrir novamente, divergir novamente, que é desenvolver, propor algumas soluções para aquele problema que foi aqui escolhido. E aí aquele grupo de participantes vai falar um monte de coisas, vai tentar trazer várias e várias soluções para aquele problema ali que foi definido. E aí quando a gente escolhe, então, o problema que vai ser de fato mudado, vai trazer a solução, que a gente vai, então, para o desenvolvimento de um protótipo, desenvolvimento de uma solução. E aí é o momento, novamente, de convergir e fechar a um protótipo, a um produto final, a um trabalho final, que no quinto passo, então, é a entrega desse protótipo, onde o ser humano, que o grupo de seres humanos que foram ali a centralidade daquele problema, daquela realidade, vão utilizar aquele protótipo, vão testar o protótipo e ver se tem que fazer uma mudança ou não. E aí que a gente vai para o último passo que é a evolução, que é de fato retornar para o início e fazer novamente todos esses passos a passo de acordo com aquilo que aqueles seres humanos, que utilizaram o protótipo, estão propondo. E aí, nesse momento da evolução, que a gente também pode perceber se aquele grupo alcançou as metas já estipuladas, se teve um aprendizado, se teve um aprendizado conceitual, se teve um aprendizado de alguma temática, algum conceito que já venha sendo trabalhado no momento do início da aula. E aí, eu vou contar agora para vocês uma experiência de como é que eu utilizei o Design Think para fazer com que uma turma pudesse propor uma solução para pessoas com deficiência visual. Então, eu tinha uma turma de residentes que a gente trabalhava dentro de uma unidade, no serviço de saúde, e a ideia era, então, diante de um cenário de pacientes com deficiência visual, como é que esse paciente ele andava dentro daquela unidade. E aí, utilizando o meu diamante, essa minha turma primeiro experimentou, então, a gente fez um momento onde todo mundo vendou os olhos e aí foi experimentar como é que era andar dentro daquele serviço, como é que era fazer perguntas, como é que estava sinalizado, se não estava sinalizado, então, a gente propôs um objetivo para aqueles participantes, eles teriam que chegar na unidade e ir na farmácia para pegar uma medicação, então, eles foram vivenciando todo esse espaço e aí, depois desse momento de vivenciar esse espaço, numa roda de conversa, a gente foi, então, interpretar e trazer definições para aquilo que foi vivenciado, então, as pessoas, o grupo foi ali falando toda aquela interpretação que eles tiveram da realidade e cada um trouxe um detalhe diferente, uma perspectiva diferente, depois que todo mundo trouxe todos os detalhes, todos os problemas e as dores e as coisas boas que foi vivenciar aquele momento, então, chegou a hora de refinar, que é o fato do convergir, de refinar, de encontrar um problema que foi mais sensível, que foi mais importante, impactante para aquele grupo ali e a gente refina, escolhe um problema, né, e a gente vai, então, na verdade, estava desse lado, agora a gente vai para o outro lado do diamante, onde eu escolho um problema e o grupo foi desenvolver um protótipo, desenvolver, na verdade, mudanças dentro daquela unidade para conseguir melhorar a experiência desse primeiro usuário, que era o nosso paciente com deficiência visual. E aí, depois de desenvolver essas mudanças, fizeram a entrega, então, e a gente pediu para um paciente poder experimentar, demos a mesma meta, que era entrar na unidade para poder pedir uma medicação na farmácia, e aí ele trouxe, então, outras ideias, outros pontos de vista, e a gente evoluiu para ver se, para fazer novamente todo o processo do designer think, e aí, nesse momento, eu parei com a turma para poder a gente rever até alguns conceitos relacionados à deficiência visual, a como a gente, enquanto profissional de saúde, precisamos olhar para esse tipo de população, e aí eu aproveitei esse momento para também ver se eles tinham alcançado algumas metas, alguns objetivos de aprendizagem. Então, essa foi a forma com que eu utilizei. No início, também, eu utilizei alguns post-sheets para a gente poder fazer chuva de ideias, então, brainstorming aí, então, só para vocês perceberem o quanto que é possível dentro do processo do designer think, poder também pegar outras ferramentas, outras metodologias ativas para poder estudar em uma temática específica. E aí, agora que você já sabe como é que eu utilizo o designer think, te proponho e te desafio a colocar dentro do seu plano de aula essa abordagem ativa que gera tanta empatia e tanto protagonismo dos nossos estudantes.